frente a uma barbearia no bairro São Gonçalo, em Petrolina, no sertão do estado. Tudo foi filmado, hein? A imagem mostra que um grupo de pessoas, esse grupo chega correndo ao estabelecimento comercial. Quando um homem chega e chama a vítima que estava usando uma blusa branca. Após uma breve discussão, o suspeito atira várias vezes contra a vítima que cai no chão. O jovem, ele foi socorrido para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando esse caso e que ainda não tem pistas sobre a identidade do suspeito. Apenas as imagens que podem ajudar a identificar o suspeito desse crime. A pessoa que praticou esse crime, tá aí. Homicídio que foi filmado através de vídeo monitoramento. A importância que tem no vídeo monitoramento, né? Na ajuda, no trabalho de identificação. Tomara que a polícia identifique o mais rápido possível e tire de circulação essa pessoa nociva à sociedade.